Estou aqui na Austrália, na Academia Rolling Fitness, e obviamente eu fiz um rolinho aqui na Rodrigues, né? Vocês vivem me pedindo, ai, queria ver a Rafa rolando com uma mulher, ela só rola com um homem, né? Vocês param de me arrumar essas confusões, olha isso aí que aconteceu! Muito obrigado! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado, obrigado Isso é doido, é doido É doido, é doido